Agora, qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, não desapareceu a regra dos ditongos tônicos abertos, está havendo um equívoco. O que as pessoas dizem? Olha, não tem mais acento em ideia. Todo mundo já está sabendo que não tem mais acento em ideia. E aí a justificativa é a seguinte, porque não tem mais acento no EI. Não é bem assim, não tem mais acento no EI. Os ditongos tônicos abertos, dependendo da posição em que estão na palavra, eles continuam sendo acentuados. Como assim, professor? Observa comigo, observa comigo. Os ditongos tônicos abertos é o EI. Esta regra, ela mudou, de fato ela mudou. Hoje ela é diferente na nova regra, não é igual, exatamente igual à regra passada, mas ela não desapareceu. Esta é a questão, ela mudou. O equívoco é afirmar que ela desapareceu. Isso é mentira. Agora, o que eu tenho de saber dos ditongos tônicos abertos? Olha só. Agora, eu só posso acentuar os ditongos tônicos abertos quando eles estiverem em posição de oxítona. Antigamente, eu acentuava EI em qualquer posição, agora somente em posição de oxítona. O que significa isso? Se eu só posso acentuar os ditongos tônicos abertos em posição de oxítona, significa que eu só posso acentuá-los quando eles estiverem na última sílaba. Na última sílaba. Então, olha só. Ideia. De fato, ideia não tem mais acento. Por quê? Porque não está em posição de oxítona, está em posição de paroxítona. Nota. Última, penúltima. Então, não há mais acento em ideia, assembleia, epopeia, estreia. Tudo perdeu o acento. É fato. Mesma coisa que o jiboia perdeu o acento também, não há acento porque não está em posição de oxítona. Está em posição de paroxítona. Não há. Heroico. Mesma coisa. Não há mais acento. Por quê? Porque não está em posição de oxítona. Então, tudo bem. Na nova regra, que é a regra da tua prova, não há mais acento ideia, jiboia, heroico. Por quê? Porque não estão em posição de oxítona. Muito bem. Agora, observa comigo. Papéis, chapéu e herói. Continuam sendo acentuadas estas palavras? Por quê? Porque estão em posição de oxítona. A sílaba tônica é a última. Papéis, ex, na última. O s de plural, apenas chapéu, el, na última. Continua com acento. Herói, oi, na última. Continua com acento. Então, olha aqui. Não acabou. Não acabou a regra dos ditongos tônicos abertos. A regra mudou. Agora, eu só posso acentuar os ditongos tônicos abertos quando eles estiverem em posição de oxítona. Que é o caso aqui. Papéis, chapéu e herói. Senão, eu não poderei acentuá-los. Ok? Então, cuidado aí. Não pode haver equívocos. Muito bom. E aí E aí E aí Tchau.